E aqui no Piauí, o secretário de Saúde fez um balanço da disponibilidade de leitos de UTI-COVID no estado. Quando a gente compara o número de leitos de UTI que nós temos hoje nos hospitais públicos do estado do Piauí, que são os hospitais regionais, os hospitais estaduais, os hospitais de referência, que são aqueles sediados em Teresina, nós temos, neste momento, 211 leitos nos hospitais estaduais. E quanto nós tivemos no ano passado, no pico da pandemia? Quando a gente olha para o nosso relatório diário, o maior número de leitos que nós tivemos nos hospitais estaduais no ano passado foi no dia 5 de agosto de 2020. Foram 200 leitos. Desta forma, é fácil concluir que, neste momento, o governo do estado do Piauí, sob a direção do governador Elton Dias, que tem dado essa determinação, está com mais leitos à disposição de terapia intensiva de pacientes com COVID-19 do que no pico da pandemia no ano passado. Além disto, é determinação do governo que a gente continue o diálogo com a rede privada para que a gente possa também alugar leitos e, desta forma, aumentar ainda mais o número de leitos disponíveis. Desta forma, nós vamos seguir nas ações de prevenção com os municípios, dialogando com o Busca Ativa, com as barreiras sanitárias. Desta forma, nós vamos continuar dialogando com a sociedade para que a gente possa sensibilizar a todos com relação ao respeito às medidas preventivas. ygúa na universidade orgânica do Brasil.